Apesar dos candidatos, bom dia. Realizaremos a seguir o sorteio eletrônico relativo ao edital 7.4 de 2019, formação de tutores para educação à distância. O sorteio ocorrerá sob a responsabilidade dos seguintes servidores, eu, Alexandro Silva Rodrigues e Angélica Andrade. O sorteio eletrônico visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas para a compolista da qual serão convocados os estudantes para a realização da análise da documentação. Cada candidato recebeu um número para participação no sorteio, o qual foi divulgado no endereço do IFES. O sorteio está iniciando conforme previsto no edital, às 9 horas, do dia 7 de 10 de 2019, no salão de reunião do Cefon. O sorteio está aberto ao público, mas não há obrigatoriedade na presença do candidato. Neste momento, nós daremos início a iniciar o sorteio de todos os candidatos com inscrição homologada, utilizando o número de sorteio que foi divulgado. Em seguida, será apresentado à semente, para que esta seja utilizada em futuras conferências. O importante é mencionar que a lista, o número de sorteio do candidato, ele deve obter na lista retificada. Houve uma retificação na sexta-feira, na lista dos habilitados, para o sorteio. Então, é importante que o candidato confira nessa lista para saber se não houve alteração do seu número de sorteio. Então, vamos dar início ao sorteio referente ao código de vagas 010, que é para público externo. Tivemos um total de inscrito de 845 para 30 vagas. Então, vamos aqui gerar a lista. Então, aqui a lista oficial do sorteio gerada, com os 30 primeiros colocados, e na sequência, a lista de suplência. Aqui, até o final. No final da lista, nós temos a semente que é utilizada para fins de auditoria. Bom, passaremos agora ao sorteio do código de vagas 011, que é destinado a servidores do IFES. Tivemos um total de 51 inscritos para 30 vagas. Então, vamos gerar a lista. Aqui a lista gerada. Até a trigésima colocação, e na sequência, a lista de suplência. No final, a semente utilizada para fins de auditoria. O resultado preliminar do sorteio realizado estará disponível no endereço eletrônico da página do processo seletivo. Agora, às 21h04, damos por encerrado o sorteio.